Seja bem-vindo Sua franete como o Nutibob Não é de hoje nem de ontem que me vence e corre Mas o cabira sonhador que nunca foge Bate cabeça, é um exercício e minha alma é hardcore Governo filha da puta que me fode Me faz pensar no rap, enxergar como hobby Mas como pode, eu quero mais é que se forte Eu vou vencer essa porra sem ao menos contar sua sorte Minha vida é transformada em batalha No motivo qual eu prezo certo, não admite falha Não, vagabundo se adianta e não se atrasa Sabendo da responsa que vai ter sempre mulher e filho em casa Aos quase 30, acorda e explode kiss E a sinceridade no olhar de quem não finge E fique esperto, pois a vida é um revente Plantei o bem, eu sou ele hoje quem me atinge Tem que ser melhor carteiro, tem que ser melhor marido Tem que ser melhor parceiro, tem que ser melhor amigo Tem que ser o melhor parceiro, o melhor MC Tem que ser melhor em tudo que eu tô fazendo aqui Tem que ser melhor cantor, melhor organizador Lutar pela BDA, melhor apresentador Lançar a melhor marca, ser o melhor jogador E o melhor de tudo isso, fazer tudo com amor Seja bem-vindo ao Frenético Como o Sport Prezi